O candidato a vereador, Reinaldo Rodrigues do Progressistas, foi preso pela Polícia Federal na cidade de Joca Marques. O que é, rapaz? Isso aí... Cala a boca, rapaz! Isso aí foi no norte do estado do Piauí, é? Ele é investigado pelo crime de homicídio qualificado. Peraí, Maria, 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 Maria. Maria, ele é candidato a vereador, é? Candidato a vereador. Olha, é por isso que eu digo, tu sabe qual é o problema da democracia? Ei, ei! Sabe qual é o problema da democracia? Qualquer merda pode ser candidato, né? E esse é o problema da democracia. Qualquer merda pode ser candidato. Então vamos falar ao vivo aí, ele é homicídio qualificado, né? Hein? Vamos falar agora aqui com a Verônica Costa, que vai trazer mais detalhes sobre esta prisão. Então, candidato a vereador no Piauí, é detido por homicídio em Rondônia após quase 20 anos. É isso mesmo, Verônica. Boa tarde, por favor. Verônica, tá com você. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Beto, exatamente. A Polícia Federal aqui do município de Parnaíba, ela cumpriu esse mandado de prisão, que havia sido expedido ali pelo Tribunal de Rondônia, para prender e levar a penitenciária ministra de Parnaíba, o Reinaldo Rodrigues do PP, candidato a vereador ali pela cidade de Jocamarques, e que é acusado de homicídio qualificado, ele e mais duas pessoas. Ele é acusado de ter sido contratado por uma terceira pessoa para executar esse crime ali em Rondônia. Sobre o caso, eu conversei com o delegado da Polícia Federal de Parnaíba, que esteve na operação, prendeu o candidato e o conduziu aqui à cidade de Parnaíba para ficar à disposição da justiça. O Reinaldo Prado, ele que é delegado da Polícia Federal, ele traz mais informações acerca do caso. Ele já estava sendo candidato realmente, já tinha sido aprovada a sua candidatura, e já estava em plena campanha, uma vez que a campanha eleitoral está em andamento. Mas a Polícia Federal não vai parar a pena nesse caso. Ele alegou que não tinha nem conhecimento desse mandado de prisão contra ele. Os fatos teriam ocorrido em 2005, mas foi um homicídio qualificado, e que aconteceu lá em Rondônia, que ele estava agora morando em Joca Marques. Mas, como bem frisei, outros casos podem ver ocorrer, e o trabalho da Polícia Federal de inteligência continuará nas eleições. Olha, o Reinaldo Rodrigues, aí do Partido PP, ele era considerado foragido da justiça, cuja prisão dele, a prisão preventiva, foi expedida em 2019, foi decretada, na verdade, em 2019, pela vara criminal de Guajarar, do Tribunal de Justiça de Rondônia. O candidato é suspeito de um crime de homicídio qualificado cometido em 2005, na cidade de Nova Mamoré, no interior de Rondônia. Segundo o Ministério Público de Rondônia, ele e Edilson foram acusados de terem sido contratados por Rubens José para executar o crime. O mandante Rubens José foi preso também em 2024. E como bem colocou o delegado, todo e qualquer mandado de prisão que estiver em aberto será executado, principalmente, é referente àquelas pessoas que pretendem concorrer a cargos públicos, Beto. Pois é, rapaz, eu fico besta, sabe o que é? É a facilidade com que pessoas que têm um passado sujo, né, podem se tornar candidatos, podem se tornar representantes, possíveis representantes do povo. Não tem, assim, uma investigação não, Maria, para saber da ficha do cara? É, ou não tem não? Isso aí, como é que pode? Qualquer líder do PCC pode ser candidato também, é vereador, é, do Bonde dos 40. Olha aqui a nossa linha é essa, vamos aumentar a maconha para o povo, né, que gosta da maconha. Como é isso aí? Os criminosos podem ter caminho aberto no Brasil. Isso é um país totalmente desorganizado, viu? Totalmente desorganizado. Um cara desse que tem um mandato de prisão em aberto, após 20 anos, passou muito tempo, ele não podia ser candidato, não pode. O cara que tem ficha suja, a ficha criminal, né, ficha também política, se tiver suja, não pode ser candidato. É por isso que o Brasil está do jeito que está, rapaz, está em uma prova. Esse aí foi achado, fora os que estão aí, que são bandidos, que vão ser candidatos. Tem muito candidato bandido, rapaz.